E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, tô de volta aqui rapaziada no Border Officer, trazendo aí mais um vídeo pra vocês. Pra quem assistiu os últimos episódios aí, viu que nós chegamos no fim do jogo rapaziada, simplesmente... A nossa família já era, tá ligado? A gente foi recrutado aí pro exército e acabou o dia. Porém, no dia em que eu zerei o jogo, ele recebeu uma atualização, tá ligado? Nisso trouxe muitas coisas novas aí, manos, trouxeram muitas novidades. Então eu vou começar um novo jogo pra gente poder explorar essas coisas novas aí, tá ligado? Lembrando que esse daqui tá sendo o episódio 7, que está sendo gravado em live aqui na StreamCraft. Então meu parceiro, se você não tem uma conta na StreamCraft, já cria aí, o link tá na descrição, basta você logar com a sua conta do YouTube, beleza? Vambora então rapaziada, sem mais delongas, vamos começar. Aí galera, novamente estamos aqui na nossa casa, vamos ver se tem alguma coisa nova aqui, ó. Ah, a passagem da Frontier Forward, essa mensagem aqui já é bem antiga. A gente tem que assinar o contrato, tá tranquilo, vamos ver minha esposinha aqui. Mesma coisa de sempre, a mulher tá viciadona em cigarro, só que agora tem essa caixinha de cerveja aqui, rapaziada, ó. Cé, Lux, aqui me lembra muito mais SummerCart, usão. Vamos ver o que mais que tem de novo aqui. Ó, tem o fogão, vamos ver o que tem aqui no fogão. Na nossa mochila nós temos aqui meio que uma comida, tá ligado? Aqueles enlatados. Isso aqui, será que é um saco de carvão? Usá-lo para aquecer, ó, beleza. E aqui, um maço de cigarros, galera. Então o jogo recebeu uma atualização aí e trouxe algumas coisas novas, tá ligado? Só não mudou a minha família aqui. Minha sogra não foi embora ainda, pelo amor de Deus, velho. O jogo atualiza, acontece de tudo, cai a casa aqui, minha sogra tá aqui ainda, cê é loiro, mano. Então, ó, estamos com 15 conto na carteira também, galera, mano. Estamos pobres como sempre. E logo de cara, tem uma nova residência aqui na nossa frente, parça. Propriedade privada, mano, área restrita, ó. Não entrar. Será que eu consigo invadir a casa dele, velho? Será que dá pra entrar na casa dele, rapaziada? Ó lá, propriedade privada, saia daqui, beleza. Se você entrar na minha casa, eu vou te enterrar no meu quintal, cara. Caraca! Eu vou esperar ele ir pra um outro canto ali, galera. Quero ver se dá pra entrar nessa casa, parça, na moral, mano. Eita, dá pra entrar, galera, cê é louco, mano. Vambora, tio. Eita! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ai! Ai, tá aí, tá aí. Meu Deus do céu! O cara meteu bala, galera, só que ele deixou bem claro, isso daqui é só um tiro de aviso. Só que é assim, galera. Cês viram que dá pra invadir a casa dele, mas, mano, vou me esquecer isso por enquanto, ó. Se vocês quiserem aí deixar bastante like nesse vídeo, eu posso invadir a casa dele, hein, galera. Que que cês acham? Invade ou não invade? Eu vou fazer isso num próximo vídeo aí, se vocês deixarem bastante like aí, parça. É. Atualizou tudo, menos o meu carro, aí, ó. Ligou, ligou. Pilotando até a cidade lá, a gente tem que dar aquela fuçada nas lixeiras e ver o que que nós encontramos aí, rapaziada. Você conheceu um caroneiro no caminho, ele quer ir para a fronteira, ele disse que vai pagar 11 conto aqui se eu der uma carona pra ele, mano. Só que é assim, rapaziada, eu tô com medo, mano. O cara é mochileiro, vai que ele saca a arma e rouba tudo que eu tenho. Vamos dar, vamos dar carona, vai. Entra aí, maluco. Fica à vontade aí, meu parceiro. Vamos embora. Obrigado por me deixando andar no seu carro, cara. Juta aí, maluco. Só não vai se acostumando, hein. Que isso vai ficar tossindo no meu carro, tio? O cara tá reclamando que o meu carro tá sujo, mano? Que vacilão, parça? O cara pega carona comigo, galera. E ainda tem coragem de reclamar falando que tá sujo. Beleza, beleza, tio. Não é porque você pagou que você pode reclamar, não, maluco. Postinho de gasolina aqui, ó. Vou ver aqui o que mais que tem de bom. Não vai nada nessa lixeira. E olha só, tá diferente aqui a vendinha do seu nurse, hein. Será que tem coisa nova, galera? Nossa, mano. Tem muito mais opções de alimentos aqui agora, ó. Macarrão, peixe. Caraca, hein, seu nurse? Tá crescendo a vendinha, hein, filho? Ficou famoso, tá como, né, rapaziada? E vamos ver se tem mais alguns jogos de azar aqui pra gente poder apostar, ó. Vamos ver o que tem de novo aqui. É, jogo do cavalo e o caro coro, tio. Sai fora, mano. Nunca mais que eu jogo nisso. E olha só o que que tem aqui, mano. Lighthouse Club. Você é louco, mano? Duas perninhas pro ar ali. Isso, isso daqui tá me cheirando a casa de pessoas... Esse barulho foi do estômago dele, mano. Que isso, galera? Uma danceteria é o quê, mano? Será que é uma casa de pessoas de malevolência aí, mano? Deixa eu ver. Ô, fi, 10 conto pra entrar? Nem, ferrana. Ai, pior que eu acho que o bicho tá pegando lá em cima, hein? Ah, ó lá o cara. Ó aí, galera. O bicho tá pegando lá dentro, hein? Será que é uma casa de pessoas de malevolência, rapaziada? Eu não sei não, hein, mano? Ó, estacionamento. Deixa eu ver se dá pra mexer nessa vãzinha aqui. Não dá. Ó, galera. Peço desculpas pra vocês aí, mas eu não vou pagar 10 conto, mano. Pra entrar naquilo ali. Eu sou uma pessoa de família. Eu sou casado, tá ligado? Meu filho tá em casa. Minha mulher tá lá. Minha sogra tá enchendo meu saco. Então, mano, eu acho que é melhor não, hein? A parada é o seguinte. A gente pode entrar aí se vocês deixarem bastante like. Só pra conhecer, entendeu? Mas, mano, não sei não, rapaziada. Eu tô meio... Tô meio pato, tá ligado? Tô meio choque de entrar lá, tipo. Mas beleza, mano. Vou deixar isso aqui pra lá. Esquece isso daqui. Eu tô ligado que vocês vão esquecer isso daqui rapidinho, mano. Vou parar nessa outra lixeirosa aqui, ó. Já puxo o freio de mão antes, já. Isso é num carro que tá ruim, maluco. Vamos abrir aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa boa. Metal. Nossa. Deixa eu ver se tem alguma coisa no porta-mala também. Não tem nada no porta-mala, velho. Mano. Se pá, a gente não tá levando muita sorte, não, hein? Rapaziada. Eu tô muito curioso, mano. Pra invadir a casa do véio lá, tá ligado? Só que eu não sei se... Nossa, mano. Eu juro pra esse maluco fazer mais um barulho aqui, tio. Agora eu vou ficar louco pro lado dele, mano. Eu tô curiosão, velho. Pra entrar na casa daquele véio lá, mano. O cara deu uns pipocos pro ar, tá ligado? Pra me assustar e tal. Acho que ele não queria me matar mais porque eu era o vizinho dele, tá ligado? Só que no próximo episódio aí, se vocês deixarem bastante like aí, eu vou entrar na casa dele sim, rapaziada. Vou te crer? Aí, rapaziada. Vamos começar a trampar então, tio. Vamos ver aí, né? Provavelmente vai ser os mesmos trampos que a gente fez lá da primeira vez. Então eu vou focar mais nas novidades mesmo. Vamos lá, então. Vamos checar o documento do mano aqui, ó. Esquivor... Nossa, que nome é esse, velho? Eu já rejeitava só pelo nome, tio. Business 3 do 5 de 97. E... É. Eu acho que essa foto aqui não tá batendo muito não, mano. Se pá, essa foto aqui tá um pouquinho diferente da pessoa que apresentou, né, galera? A foto tá só um pouquinho diferente desse senhor aí, ó. Vaza. Fia da mãe, mano. Tentando me enganar logo de começo. Vamos ver aqui, ó. O senhor Ben Johnson aí, ó. E aí? Quero ver seus toques aí. Ah, some better. Olha, isso aqui é o Travis McMark. Ah, que escola. Proposta e escola. Será que ele quer estudar? Agora, esse país, Sanver, mano. Eu acho que não é um país que esteja aqui na minha lista, né? No meu mapa. É. Basicamente, cara, eu vou ter que rejeitar a sua entrada no país porque você é um mentiroso salafrário. Vaza, tio. Antes que eu meto bala, parceiro. Qual que é? Qual que é a sua? Vamos ver. Putilove. Juroevich. Tobosnov. O cara tá com a foto de uma mulher todo... Ah, pelo amor de Deus. Tá tudo cagado esse documento aqui, velho. Na minha época que eu... Na época que eu trabalhava aqui de oficial de fronteira, eu não tinha tanta coisa errada assim não, maluco. Pô, mas é tanta gente mentirosa assim, mano. Ai, eu não tô acreditando nisso. Olha lá. Quer ver? Só falta ele ter roubado o documento dessa mulher aí, ó. Parece que é a mesma da foto que eu vi ali. Vamos ver se é. Malicova Antonova. Ela veio... Vamos ver. Você viu a mulher falando que queria me mostrar alguns lugares por aqui? Caracoles. Você é loiro, parceiro? Tô fora, maluco. Sou pai de família, tio. Beleza, galera. Por enquanto, as pessoas que vierem aí que são de Krasnoviev, até que seja feito um anunciamento, ela não precisa do cartão extra, tá ligado? Aquele cartão adicional é pra poder entrar no país. Então tá tranquilo por enquanto. Ah, desse cara aqui eu já tô lembrado já, ó. Diplomata de Elécio, ó. Só que tem um problema, rapaziada. Ele não apresentou, tipo, a permissão, tá ligado? Aquela... Aquele visto, saca, mano? Eu acho que... Será que ele não precisa, ó? Eles não são afetados por regras gerais. Ah, então... Provavelmente o parça aqui, ele não precisa apresentar aquele visto, mano, tá ligado? Já que ele tem um cartãozinho falando que ele é diplomata, tá susto, tá tranquilo, ó. Pode entrar aí, parceiro. Boa sorte, hein? Vamos ver esse mano aí. Certeza, o cara parece eu. Mó testão, mano. Ivan Hollow, ele é de Britney Spears. 964, 24785. Turista, 621 de 85. Tá tranquilo, tá bonito. Pode entrar, meu parceiro. Bem-vindo aí, Stavronska. Viva Stavronska. Tentando fazer merda, hein, maluco. Tô confiando, hein? Tô de zó, hein, maluco. Poxa, esse cara pareceu irmão do outro ali. Acabei de ser o mesmo formato, mano. Grande, bichope, 147... She's here. Sou obrigado. Mano, eu não sou pago pra isso, cara. Sei lá, deve ser uma criança de 5 anos que falsificou o documento do cara, velho. Todo negócio mal feito, parceiro. Aí, rapaziada, parei aqui na loja dos senhores aqui, ó. Ops, penhores. A gente vai vender aqui as coisas que nós pegamos aí, ó. Pelo que eu lembrei, eu não coloquei nada no porta-mala, tá ligado, mano? Tinha espaço na mão aqui, nós faz o quê? Chega aqui e vende direto, ó. Aí, nós é louco, tio. Você é louco, filho. Vamos voltar pra casa agora. E, mano, se pá, eu acho que aí se vocês deixarem bastante like nesse vídeo, a gente vai invadir a casa do velho resmungão lá, hein? O que vocês acham? Bora, rapaziada, invadir a casa do velho resmungão lá, maluco. Eu tenho as moral, tio. Eu sou loucão. Aí, galera, chegamos em casa. Será que nós vamos sobreviver ao primeiro dia, mano? Eu acho que vamos, né, filho? Tava molezinha, rapaziada. E olha só quem tá aqui. Olha lá, o velho resmungão lá. Tá carregando a escopeta dele na mão, parceiro. Mano, se eu tiver com uma boa energia aí, mano, se eu tiver com as pernas boas, eu acho que eu consigo dar um balé nele, galera. Só ele virar de costas, filho, que eu invado a casa dele ali numa boa, mano. Ou é a minha família que morre ou é a dele, né, galera? Cê é louco, mano. Vou dar uma cerveja pro meu tio aqui. Pro meu filho eu não comprei chocolate, só que ele não tá tão triste. Pra minha sogra, mano, vou dar um dinheirinho pra ela, ó. Quem sabe assim ela para de ficar cobrando as coisas de mim. E pra minha mulher eu vou dar o cigarro, mano. Que a mulher é viciada em cigarro, parceiro. E vamos finalizar o dia aqui. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né, se o jogo vai acabar. Vamos ver. Sem comida na geladeira. Não há nada para queimar no fogão. Não tem nada pra queimar no fogão, filho? Vou botar isso aqui pra queimar, ó. Aê. É só colocar carvão no fogo. Ih, galera. Mas isso aqui não é o carvão? Ih, vou ter que comprar o... Beleza, hein. Deixa eu contar, hein. Então, rapaziada, sobrevivemos aí ao primeiro dia. Esse daqui foi algumas das atualizações aí, das coisas que atualizaram no jogo que eu apresentei pra vocês. Caso vocês queiram mais vídeos aí de Border Office, comenta aí que eu continuo trazendo, beleza? Principalmente invadir a casa do velho ali, tá ligado? Então, deixa bastante like aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou! Tchau, 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 tchau.